Gente, eu tô indo lá pro show do RBD, tô aqui na estação São Cristóvão, mas eu poderia ter descido em Maracanã também. Gente, hoje tá um calor, porque vocês não tem noção do calor que tá. Eu saí de casa, o vento tava muito quente, eu entrei no ônibus, os ferros do ônibus tava tudo quente. Eu até tava vendo alguns vídeos do pessoal que tá passando mal na fila, alguma coisa assim, mas é porque realmente, assim, tava muito quente. Ontem eu já tinha gravado um vídeo falando que tava muito quente lá, mas hoje tá pior. Eu tô indo, são três horas agora, vamos ver que hora eu vou chegar lá. O bom é que qualquer trem passa lá, aquele dali eu acho que vai passar lá. O problema é que tem um trem que é parador e o outro é expresso. O expresso é muito mais rápido. Como eu não fui pra central, na central é mais tranquilo pra saber. Aquele trem ali, ele vai, mas eu acho que ele é parador. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no Maracanã e vou, no Maracanã não, em São Cristóvão. Ih, agora eu não sei se era São Cristóvão ou Maracanã, que tem lugar pra comer. Que aí eu vou comer alguma coisa, já vou chegar no estágio, nem vou precisar ficar correndo atrás de comida. Comprei aqui na estação um pão de queijo e H2O. Pelo menos assim eu vou ficar com menos fome quando eu chegar lá. Olha a fila como que tá. Olha ali, aquela dali é a entrada da pista e tá vindo a fila pra cá, ó. Tá terminando aqui. Gente, é surreal como o calor tá muito forte. Muito forte mesmo, vocês não têm noção. Eu tô descendo da estação, tá vindo um vento tão quente que eu tô com protetor solar, mas mesmo assim não tá adiantando não. Olha, quando a gente chega aqui, tem muita fila que eu não sei pra onde é. Olha isso. Essa fila tá vindo lá de baixo, lá da Prêmio. Vem pra cá e a gente não sabe pra onde vai. Engraçado que eu falei, falei do que levar pro show e eu esqueci o quê? Do chapéu. E a cabeça tá queimando, né? Eu nem vou ficar gravando tudo, todas as filas, né? Porque eu já fiz vídeo falando sobre isso. E não tem necessidade de eu ficar andando aqui nesse solo. Rebelde é um show que muita gente... Não é uma ou duas pessoas que querem vir cedo, não. É muita gente que quer vir cedo. Vão ser poucas as pessoas que vão chegar ou próximo do show acontecer, ou depois da abertura de portões. Então aquela fila ali, ó. Eu não sei pra que é. Não sei se é da pista. Tem uma outra... Eu comprei essa blusa aqui, salva-me. Tem um monte de gente com ela. Mas eu acho que é uma das mais bonitas, né? Aqui tem uns banheiros químicos, mas também é pela hora da morte, né? Mas tudo bem. Olha, aquela fila quilométrica lá do começo é daqui, ó. É superior e inferior. Quem é quem eu não sei. Só eles que sabem. Mas olha, lá já tá tudo lotado. As grades ali, ó. Tudo lotado. A minha vontade de gravar é zero. Porque tá muito quente. Tá muito quente mesmo, você não tem noção. Olha quanto guarda-chuva vai ser jogado fora. Todos esses guarda-chuva vão ser jogados fora, porque não pode entrar no estágio. Então assim... Ah, uma coisa que eu esqueci foi capa de chuva. Porque hoje não deu previsão de chuva, né? Não deu previsão de chuva, porém... Ih, começou a correria. O pessoal começou a gritar. Hoje não deu previsão de chuva, mas... É... Um sol que tá fazendo. Gente, essa daqui é a pista premium. Ó, o pessoal tava dormindo aqui. Eu acho que são todos esses que tão aqui. Agora, tem outra fila pra lá. Eu acho que eles separaram. Tipo, tem um público aqui e um público lá. Ele tá lá gritando pista premium no final. Agora, final de onde, a gente não sabe. Enfim, tem um monte de gente aqui. E é isso. Essa rua aqui já tá fechada, ó. Tem policiamento ali, tem policiamento ali. E o pessoal cantando aqui. E eu tô caçando a fila da pista premium. Deve tá lá embaixo. Gente, mentira. Não tá organizado. A gente tá dando uma volta aqui pra achar o final da premium. Porque a premium tá indo e voltando. Aí ninguém te fala que é pra lá, outros te fala que é pra cá. É complicado. É complicado. Gente, está trocando guarda-chuva por faixa. Lá na frente estava trocando guarda-chuva por chaveiro. Porque não pode entrar, vai ter que jogar de qualquer jeito. Até que enfim, consegui chegar na grade. Gente, acabei de entrar e olha só, cobraram a minha entrada. Teve que mostrar a minha entrada, ela conferiu a identidade e tudo para poder entrar. E além disso, eu passei uma vez, aí depois teve a revista. A revista também é muito bem feita, entendeu? Tipo, a pessoa pegou a bolsa, abriu, viu o que tinha. Não foi aquela revista só de passar a mão e entrou não, tá? Então assim, agora eu estou subindo aqui para ir para a pista premium. E só queria comentar isso para vocês, que realmente cobraram a minha entrada de todo mundo. E olha que eu estou sendo uma das primeiras, não. Mas assim, são 17h e eu fiquei mais ou menos, quase duas horas na pila. Eu cheguei, era 4h, já são 5h30. Olha só a entrada da premium. Eu entrei por ali, subi aqui, agora vamos subir aqui. Ala Norte. Eu acho que é aqui, olha. Rapidinho. Só dois vãos, já chegamos. Ali já tem banheiro, as entradas, pista premium. Aí aqui na premium eles colocaram duas pulseiras. Essa daqui escrito pista premium e me deram essa daqui, que eu acho que deve acender, né? Olha como é o espaço da pista premium. E ali é a entrada. A loja oficial. A loja oficial. Olha, são 15h para as 6h e eu vou ver o palco agora, 15h para as 6h entrando na Pista Premium para ver como que tá. Ainda não fui lá ver o palco, mas é a primeira vez. A gente tá entrando pelas costas do palco, a pista ali, a superior, olha esse horário como que tá a superior, a superior tá lotada aqui, inferior lotadíssima também, olha lá em cima, aquele cantinho lá ainda dá para ficar embaixo. Olha, tem muita gente aqui, olha olha o palco! Gente, entrando 6h, olha essa visão! Então, tô aqui ó, perto desse letreiro aqui. Olha a camisa dele, a Robeck está louca! Olha a camisa dele, a Robeck está louca! Gente, a internet não pega, não pega de jeito nenhum, não pega um pontinho para poder postar um story, não pega! E olha, essa é a minha visão do palco, entrando mais ou menos 6h aqui. Olha a porta tava de pijama passando. O motor da manhã está fechado. Gente, como que ficam bonitos nas fotos, com esse calor, olha, está todo mundo grudado um no outro, não dá, e ainda falta uma hora e meia para o show. O motor da manhã está fechado. O motor da manhã está fechado, e o motor da manhã está fechado. O motor da manhã está fechado, e o motor da manhã está fechado. O motor da manhã está fechado, e o motor da manhã está fechado. Além de diversas saídas O que é isso? Liberaram o acesso do pessoal pra lá Só que o pessoal desceu os caminhos Não tem muito tempo Não tem muito tempo Não tem muito tempo Você é um ritmo A gente descobriu Eu já tenho frio Me esquecer Eu só lembro Eu can't Amém. O que é isso? 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 Música 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 A gente não está lá, sem a nariz Porque em Deus chega a me sentir Não há nada que me pueda vencer Sempre que vou me cargar Depois de 15 anos Estamos de volta Obrigado a vocês Nos amamos Obrigado, não vamos nos cansar de dizer Eu vou me cargar 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 E a vida é como a pentea, é um sonho, é um sonho Não importa o que eu entendo, não importa o que eu entendo, é um sonho É um sonho, é um sonho, é um sonho É um sonho, é um sonho, é um sonho Confundida que eu estou, tenta ver onde eu vou E eu sou, uma chica enamorada de buscar isaço É um sonho, é um sonho Fundo sem saber, o que mais se vê Me decido pensar, que con outro que estás jugando Preparando as cicatrices de coração que é hoje Por defender a casas e um sonho Confundida que eu estou, tenta ver como a pentea, é um sonho Queremos agradecer que esta noite tan especial Podemos estar todos reunidos No sabem os desafios E o difícil foi que chegáramos aqui esta noite Lo logramos Quero que todos levanten esas manos Toda a gente atrás Levanten esas manos Levanten esas manos Y enviemos amor Y paz A todas esas partes del mundo Que lo necesitan Porque todos nosotros juntos Somos amor Somos empatía Somos poder R.B.R.R.B.D. Y ustedes Juntos Somos mais poderosos que nadie E a todas as pessoas